Eu quero obras ligadas ao circo, como palhaços transados, espelhos com molduras malucas, tudo que a gente encontrar. E eu tenho muito contato. Ai, a ideia é linda, maravilhosa. Na hora! Eu quero montar essa exposição, hein? A exposição do circo vai ser um sucesso. É uma ideia muito original. Eu vou captar obras de arte, objetos, tudo que a gente puder vender. Ai, a gente podia criar um show com gente de circo. Assim, engolidor de fogo, palhaço. Eu sei onde procurar. Ah, então eu vou com você. Eu mando imprimir os convites e você me ajuda a enviar, Clô. Claro. Eu tô aqui pra quebrar qualquer galho. Eu quero só ver a cara da Judite no dia da inauguração. Eu só quero ver a cara da Daphne na noite de inauguração. Vamos, vamos, pessoal. Todo mundo trabalhando. Vamos lá. Beber? Beber? Ah, conseguiu! Eu sempre consigo. Aqui, ó, material. Tá certo. Eu vou enviar com urgência pro laboratório. O senhor tá dispensado, tá bom? Agora dá uma passadinha na cafeteria. Toma uma gemada assim bem forte que o senhor tá precisando. Ela apareceu de gemada. E aí, Gabriel, tudo bem? Desde o exame? Eu tive que colher o material. Material? É, filho. Que tipo de material você teve que colher? Filho. E aí, como é que você fez pra colher esse material? É melhor a gente não entrar em detalhes, né, mãe? E olha, nunca mais faço esses exame. Mercedes, querida, como faz? Melhor do que nunca, Nelly. Mas que saudades dos velhos tempos, hein? Eu não sabia que você tinha sido solta depois de fugir com aquela joia da paciente. Liberdade condicional. E você? Como é que conseguiu sair depois de enfiar o marido numa mala e despachar? Não acharam a mala. Não conseguiram provar nada. Eu preciso de um favor seu, querida. Dica. Nós somos como irmãs. Teve um paciente aqui. É, Gabriel Batista da Silva. Ele veio fazer um exame, não foi? Ah, gato. Nos meus bons tempos, eu dava um trato. Eu preciso mexer no resultado desse exame. Faz um favorzinho pra mim. Você virou tratador. Quem te viu, quem te vê. Eu queria passar por uma experiência. E o Alceu, o gerente da Vila Ípica, ele conseguiu pra mim esse estágio. Você pediu? Conta outra. Eduarda, tem muita gente de olho em mim pela minha performance nos saltos. Tem um treinador belga. Ele foi campeão olímpico. Me deu uns conselhos. Ah, você tá treinando com um campeão olímpico? Eu não gosto de me exibir. Mas ele acha que eu posso ganhar a medalha de ouro nas próximas Olimpíadas. Nossa, eu não imaginava. Ele me aconselhou a conviver com os cavalos. Na Europa é assim. Os cavaleiros ensilham, alimentam, tratam dos cavalos pra criar mais confiança. É isso. Eu tô aqui pra melhorar a minha performance na pista. Isso é que é dedicação, hein? Parabéns. Pelo menos eu escapei da humilhação. Ah, eu não me conformo. O Nicolas ficar do lado da Judite... Não. Eu fiquei roxo Hortência quando eu ouvi ele dizer que queria o dinheiro da própria mãe. Leia, eu fui sua empregada quando você era casada com o doutor Jackson. Eu sei. E sempre ouvi você dizer pros seus filhos que a coisa mais importante na vida era o dinheiro. Agora eles acham que o dinheiro é mais importante que você. Eu sei, disse. Eu sei. Eu pensava assim, dizia isso. Mas isso foi antes de eu conhecer o Cássio. Ai, peraí, que bom que finalmente agora você descobriu que o mais importante na vida são as grifes. Cássio. Brincaderinha. Se eu pudesse voltar no tempo, Dirce. Mas a vida não tem ensaio, né? Tudo é pra valer mesmo. Olha, eu também aprendi muito nos últimos tempos. E muita coisa dá pra consertar, sim. Com licença. Com licença. Olá. Quem tá aí? O advogado do diabo. Ou da sua filha, né? Posso saber como é que você descobriu que a gente morava aqui? O Cássio já morou aqui. Foi só raciocinar. Bom, eu vim fazer um pedido. E se concordar, o processo vai correr mais depressa. Bom, se é pro processo correr mais depressa, coração, fala logo que ela já topou. Diga. O que é que você quer? Que a senhora seja avaliada por um psiquiatra. Você tá querendo que um psiquiatra avalie se eu sou maluca? Pródiga. O psiquiatra vai dizer se a senhora gasta dinheiro à toa. É muito importante pro processo. Peraí, 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 peraí. Você quer que um psiquiatra faça um raio-x no cérebro da Maria Purpurina? Nunca! Eu não sou maluca. Não preciso de psiquiatra nenhum pra me dizer isso. E você põe-se daqui para fora. É isso mesmo. Fora daqui, você, ô coisinha magra. Vem cá, você acha que eu tenho medo de você? Hein, saltitante? Saltitante? Segura a pedula. Não, ele não. Mas de mim você vai ter. E aí, tampinha? Vai querer encarar? É, vem cá. O que é que... Calma, calma. Calma, rapaz. Calma, calma! Eu vou... Eu vou sair. E não me apareça mais aqui. É, e só fale com o nosso advogado, tá o frango de granchard? Agora eu tenho certeza de que está maluca sim, dona Lé. Pirada, pneu. E vai ter que passar por um psiquiatra sim. Tudo bem? Vou pôr mal. Obrigada, Dino. Cássio. Estou ficando assustada. Não, não fica, Piru, eu estou do seu lado, tá? Fica tranquilo, sou seu bofe escândalo e ninguém vai te fazer mal. É, Edgar? Você me faz um favorzinho? Viver, que bom te ver aí. É que eu estou indo por umas quebradas aí, achar a gente de circo e eu não tenho carro. Aí eu pensei que eu e você, nós dois, podíamos procurar juntos. Juntos, né, mandrinha? O que você quer procurar? O homem que cospe fogo. Ou a contorcionista. Eu vou achar ótimo encontrar uma contorcionista. Eu te lavo. Vamos montar o circo. A Lili e o Edgar? Que roubada. O tal do doutor Galeno foi lá na pensão querendo que a Maria Purpurina aqui aceitasse fazer um laudo com psiquiatra. Pode? Leia, com o processo de andamento, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que fazer um laudo com psiquiatra. Eu? Não. Não quero, não vou. Leia, fique calma. Eu vou exigir um profissional idôneo. Preste atenção, o processo dos seus filhos contra você é grave. Ou você entra num tribunal bem armado ou perde tudo. Seu Nick, vamos embora trabalhar. O Fenduco já tá lá no cabrecho esperando o senhor. O Fenduco? O Fenduco? Mas é que tem cavalo maravilhoso. O que eu vou fazer? Escovar? Passear puxando? Não. Hoje é dia do Fenduco tomar banho de shampoo. Banho de shampoo? Uh. Ooh. Ah. Se inscreva. Se inscreva. Deixa eu passar no seu braço. Sua pele vai ficar hidratada até amanhã. Deixa eu ver. Ai, que delícia. Nossa, nunca senti a minha pele tão gostosa assim. Quem precisava desse creme era o Nick, né? Tem razão. Ô, Milena. Você acha que vai conseguir consertar o Nick dessa forma? Ai, Cléo. O Nick ameaçou me largar. Assim que soube que podia botar a mão no dinheiro da mãe. Pois eu acho que você tá enganada. Enganada como? Eu acho que ele te ama. Mais do que você pensa e mais do que ele mesmo pensa. O Nick queria me usar, Cléo. Agora ele tá decepcionado porque eu não sou mais a mesma boba de antes. Milena, eu vejo o jeito que o Nick te olha. Você quer mesmo botar o Nick contra a parede? Testar se ele te ama de verdade? Se eu soubesse que ele me ama, eu acho que tudo seria tão diferente. Eu nem sei o que eu faria. Finge que arrumou outro. Se ele te amar de verdade, vai morrer de ciúmes, vai pirar. Se ele achar que pode te perder, vai te dar valor. Nada me faria mais feliz. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu ganhar esse processo, eu vou deixar tudo, mas tudo, pra uma instituição de caridade. Só pra não deixar um centavo. Nem pro Nicholas, nem pro Judite. O importante agora é ganhar, Lé. Cássio, chamei o sargento aqui porque eu sei que você foi ameaçado pelo Edgar. A Amarilize me ligou contando. Foi um horror, coração. Foi um horror, tá? Ele disse que se eu testemunhar que os quadros falsificados não pertenciam à coleção, e a Judite sabia disso, ela sabia. Ele acaba comigo. Olha, mas agora? Não. Agora eu conto tudo mesmo. Agora que eu conto tudo. A questão é, quem contou pra Judite e pro Edgar? Você disse que de estranhos na mesa só estavam a namorada do André e o Denis. Foi. Ah, Denis deve ter contado pra aquela galinha de Angola, que é a ex-mulher dele, a Lili, e ela trabalha com a Judite. A namorada do André não é a Bete? É. Ela tem uma história com o Edgar. Eu descobri isso na empresa. O quê? Choquei! Quer dizer que eles ainda estão juntos? Ela e o Edgar. Ah, mas o André tem que saber disso, gente. Você quer que eu fique de olho nos dois, Cássio? Quero. É só ficar de campanha na frente do flat onde eu morava. O vicarista do Edgar continuou morando lá. E aí E aí E aí E aí Amor, professora, então o cachê dos seus alunos está combinado e a data marcada? Só vamos mais adiantados. Nossos alunos se apresentam até no exterior. Seu evento vai ser um sucesso, dona Lili. E eu sou fraca? E você na frente, eu posso? Tudo certo. Agora eu preciso daquele dinheiro que você investiu pra mim. Eu digo, o Denis está maluco atrás dessa grana. Você nem sabe o quanto eu não entendo o que aconteceu. Põe investe em ações, a bolsa caía. Eu sei, mas não subiu nem um chiquinho. Não, pior ainda. Caiu mais ainda. Mas faz o seguinte, se você tiver alguma coisa de valor, você dá pra mim. Eu vendo pra você pelo melhor preço possível, você dá a grana pro Denis. Mas a única coisa preciosa que eu tenho é esse corpo escultural. Ah, eu tenho joias que eu peguei da Judite e ela cobrou uma grana por elas, lembra? Puxa, é mesmo. Então, me dá aqui o vendo pra você. Amanhã. Agora, para quem sabe a gente pode ir pra um lugar assim mais sossegado, pra conversar. Só conversar. Você sabe que eu sou, ó, bem difícil. Mas não vai dar. Imagina, minha mãe que é meio velhinha, assim, e ela tá meio doente, ela foi se hospedar no flat, no meu flat. Puxa, você quer que eu vá lá te ajudar? Não, não vai precisar. Porque minha mãe é meio esquisita, assim, meio rebelde, ela pode te aborrecer e eu não quero. Deixa que eu cuido dela, tá? Agora, você não esquece da frente e da trás. Filha, eu vou indo me arrumar lá na Edipa, na nossa casinha. Se Tadeu chegar, você me avisa? Claro, mãe. Sinto sininhos tocando. Imagina, eu já passei da idade de trocar a fralda. Ele só vai me acompanhar até uma escola de circo. Vamos contratar uns artistas pra um evento lá na Botique Galeria. Só isso? Ai, eu adoro esse cheirinho de romance no ar. Tá contente, Milena? Ah, só umas boas ideias que a Cléo me deu. Eu também vou me arrumar pra quando o Nick chegar. E o senhor, doutor Jacques, tá contente também? Muito contente. Principalmente por causa do almoço que vai ter na casa da minha anã. Por que não diz o nome da sua namorada? Esse namoro não é mais segredo. Todo mundo já sabe. O nome dela é tão feio que tem vergonha de falar? Imagina se é feio. O nome dela é lindo. O nome dela é piedade. Olha, não falei nada pra ninguém, tá bom? Você não vai estragar tudo. Eu tenho certeza que a família dela vai ter uma surpresa muito grande. Como assim já estão reservadas? Eu tive um grande pedido hoje, mais cedo. Esse evento é muito importante pra mim. Eu sinto muito, eu vou no seu concorrente. Você sempre foi uma excelente cliente, Daphne. Lamento não poder lhe atender agora. Espero que você encontre o que eu tô procurando. Com licença. Será que alguém teve a mesma ideia que eu? Quem? Todas suas telas estão reservadas, não acredito. Olha, confesso que eu também tô muito surpreso, viu? Estranho. Bom, tem outros artistas no mercado que trabalham na mesma linha. Eu vou atrás deles, perdão. Como assim? Já tá todo mundo contratado pra um outro evento? Pois é, e tem uma combinação pra que a gente não faça nenhum evento semelhante na mesma época. E quem contratou vocês? Bom, isso eu não posso dizer, porque pediram sigilo. Esquisito. Consegui o que é de melhor no mercado. Os melhores artistas, os melhores objetos. Nossa, você foi rápida, Tatiana. Eu usei uma lista da época em que a galeria era até Daphne. Ótimo, você foi esperta. Não foi, Pelotas? Esperta não, é profissional. A lista pertence à galeria. Eu também já encomendei os convites. Você devia ter me mostrado antes, Laís. Você é meio brega. Muito obrigada pela parte que me toca, viu, Judite? Mas eu encomendei os convites com uma gráfica que só trabalha com o pessoal de galeria. Aí eles vão mandar arte pelo computador e você aprova um ano. Ah, você é brega, mas não é nada burra. Pois é. E a Lili também ligou dizendo que já contratou os artistas com exclusividade. Ótimo. Finalmente essa galeria tá funcionando. Eu não sei o que tá acontecendo. Todos os artistas, todos os lugares que trabalham com artes e objetos ligados ao mundo do circo estão comprometidos. Eu fui na melhor escola de circo e todos os artistas estão contratados. Com exclusividade. Ouçam o pior, eu liguei na gráfica e eles têm uma encomenda semelhante. Alguém vai fazer um evento baseado no circo, igual a gente. Mas a ideia foi minha. Quem vai fazer esse evento? Rapaz. Ah, que gente pra gostar de biscoito de pão abrilho. Vendeu tudinho. Venderam tudo? Não sobrou nem um pacotinho pra mim. Ai, coitadinha. Toma água. Toma, querida. Toma esse biscoitinho. Obrigada. Não é pra ficar dando meus biscoitos de graça, disse? São meus. Ô, Bianca. Deixa de ser pão dura, Bianca. É, não maltrata a minha filha, senão eu paro de vender. Aí. É isso, Magali querida. Eu só ia preocupar com a alimentação, dadinha. Você vai ficar comendo muitos biscoitos, não come bife, arroz, feijão. Quem não te conhece, o que te compra, né, Bianca? Olha, os meus voaram da cesta. Eu vim pegar mais, ainda dá tempo de vender. Vou tirar um bom lucro, Bianca. Felipe, dê os biscoitos pro santo. E anota quantos ele vai levar, tá? Na volta eu quero a conta certinha. Ah, Bianca, essas senhoras querem falar com você. Oi. Oi. Querem comprar biscoitos? Queremos vender. É, Bianca, que a gente tá precisando trabalhar. E estamos sabendo que esses biscoitos estão fazendo o maior sucesso. Todo mundo gosta. Deixa a gente vender também. Ah, mas eu nem conheço vocês. Ô, Bianca, pensa, Bianca. Você não vai encontrar só vendedor conhecido, não. Ó, faz assim. Você vende biscoitos pra ela pela metade do preço. Metade? Vai ter lucro, Bianca. Ó, elas compram todos. Aí quando vender, volta e compra mais. Ai, Felipe, você é um gênio. Assim eu posso ter quantos vendedores eu quiser. Topam? Pela metade do preço? Uh, o lucro é ótimo. Ah, eu também quero trabalhar assim. Tá certo. Combinado. Agora sim eu vou poder ser a rainha dos biscoitos de polvilho. Ó, ô senhora, vem, vamos fazer aquilo, né? Hum. Ih, Atenor, de cesta vazia. Vendeu tudo, tá bem? Oxe, mas... Eu bem que queria, mas... Não teve saída. Não teve saída como? Se a cesta tá vazia. Eu dei os biscoitos pros mendigos que estavam na rua. Tive pena. E fiz caridade. É, fez caridade com o chapéu dos outros? Ih, rodou, hein? Rodou. Atenor, eu acho muito lindo o seu gesto. Mas quem deu os biscoitos foi você. Não eu, pague. Oxe, mas eu... Eu não tenho como pagar. Então, tudo bem. Eu fico com as suas sandálias. Quando você vier trazer o dinheiro, eu devolvo. Anda, tira as sandálias. Não, eu não dou minhas sandálias, não. Se saia. Tá tentando dar a volta na menina, Atenor? Mas você vai dar sim. Eu não dou. Se quiser, vem aqui tirar a cabra. Não, não, não. Olha aqui. Cuidado, Felipe. Não, não, não. Se quiser, pode até voltar a vender os biscoitos. Mas vai ter que pagar o dinheiro dos de hoje, seu safado. Senão, pega até as suas cuecas. Ih, ih, ih. Eu tenho duas notícias. Uma boa e uma má. Tá bom. É, comece pela má. Quando eu cheguei na clínica, onde o Gabriel fez os exames de fertilidade, encontrei minha amiga. Mas isso é uma boa notícia. Calma, eu não terminei. Ela tinha acabado de mandar o material do Gabriel para um laboratório de fora. Oh, droga. Bom, e qual é a boa notícia? O senhor acertou, doutor Federico. O nome da namorada do doutor Jaques é mesmo piedade. E a coisa parece séria. Tem até almoço em família marcado. Ela deve ser mesmo tia do Gabriel, não é? Com certeza. Bom, essa é uma péssima notícia. O Jaques e o Gabriel não se picam. E se ele se casar com a tia do Gabriel, vai acabar entregando a empresa nas mãos da Daphne. Mas ele não tinha estabelecido uma concorrência para escolher o sucessor? Dona Mercedes, quem define o vencedor é o Jaques. A senhora precisa impedir que o Jaques vá a esse almoço. E depois a senhora tem que acabar com esse romance. E eu vou saber recompensá-la. Deixe comigo. Esse romance está com os dias contados. André, você já me ajudou muitas vezes. Agora você tem que vir comigo, coração. Cássio, essa história é uma loucura. A Beth é uma garota legal. Ela está querendo até ficar noiva. André, alguma vez você teve algum motivo para duvidar da minha amizade? O sargento ficou de ligar e quer entrar no flat. Quando ele telefonar, você tem que vir comigo, coração. E pegar os dois em flagrante. Alô, Cássio. Ela chegou. Pensei que ia me dar o cano. Estava me livrando de uma dessas mulheres que grudam. Mas o importante é que você está aqui. Eu vi quando ela entrou. Sinto muito, André. Não, tudo bem, sargento. Só que eu quero ver com os meus próprios olhos. Eu já morei nesse prédio, coração. Sou íntimo de todo mundo aqui. A gente entra. Vem. Aperta a campainha, sargento. Ele não está suspeitando de nada. Do outro que digo que é da lavanderia. Não, não. Eu digo. Ele não conhece a minha avó, acho que é uma sua. Será que a gente não pode ter paz nesse flat? Quem é? Lavanderia. Ah, deve ser o meu terno. Espera só um pouquinho, Bet. André? Bet. E você queria até anel de noivado, não é? É, acabou a plica e tal, coisinha linda. E eu sei que foi você que contou pra Edgar que eu vou testemunhar contra a Judite no caso das falsificações. Eu... não, eu... Por favor, não fala nada. Nada. Porque a vontade que eu tenho é de... Sei lá. Você é uma decepção, Bet. Olha aqui, se vocês vieram aqui no meu flat pra perturbar, por favor, venham fora. Já descobriu o que queria, André? Vamos embora. Ah, Edgar. Avisa pra Judite não tentar mais nenhum golpe baixo, tá? Porque o sargento aqui já sabe que você me ameaçou por conta dela. É melhor você nem se aproximar do caso, Edgar. Se ele levar um tombo ou sofrer um acidente, você será o maior suspeito. A gente vai acertar as contas ainda, criatura. Ui, ó. Tô tremendo de medo. Vou fazer de tudo, Edgar, de tudo pra colocar Judite na cadeia. Por favor. Oiê. Ai, eu tô tão cansada. Trabalhei tanto. Lili, o espeto viu você saindo com o Edgar. Viu? É, pois é, ele só me deu uma carona. Ah, conta outra, Lili. Foi pra ele que você deu a nossa grana. Olha aqui, eu sou uma mulher livre, independente, e você nem quer saber de mim, Denis. Ô... Ô, tá com ciúmes. Sai desse corpo que não te pertence. O Edgar é o maior vigarista, deu um golpe na Simone. Ah, Simone era uma tonta. Eu não sou fraca, não. Nunca vou cair na lábia de um Edgar qualquer. Então me dá a minha parte na grana. E a minha? Vocês vão receber mais cedo do que pensam. E se vocês querem saber, o Edgar está de quatro por mim. Pronto. Agora que o serviço acabou, vai trocar de roupa pra treinar, seu Nick. Tô morto de cansado. Deixa pra amanhã. Mas eu já ensinei o Tupan. Então eu vou dar um salto pra não perder a forma. Pode ser que meu sonho seja assim. Te dizer quase tudo o que você é pra mim. O que quero, o que espero, sonho em te ver aqui. Sem rodeio, salto os freios, canto amor por ti. Se me calo, tenha claro que é por refletir. Nas minúcias, nas minúcias, nas carícias que eu sonho em sentir. Ver teu gosto, ver teu rosto, feliz a me pedir. Mais carinho, mais promessas que eu sonho em cumprir. Parabéns, hein? Medalha Olímpica. Perversa, serpente do mal, mentirosa e traidora. Vestida nas vestes mais lindas. Quem vê diz que é boa pessoa. Do alto do seu egoísmo. Só faz o que lhe interessa. O Cássio teve a ousadia de te afrontar? Uhum. E ele disse que vai fazer de tudo pra te jogar na cadeia. Só por curiosidade, Edgar. Onde é que você e o Cássio se encontraram? No meu flat. E eu posso saber o que você e aquela abominável criatura das grifes estavam fazendo no seu flat juntinhos? Eu já vi tudo, abelha rainha. Essa intimidade é muito suspeita. O Edgar não é exatamente o que parece. Ah, Pelópio, você deixa de falar besteira. Ele foi atrás de mim com o sargento pra me ameaçar. Eu fiquei com vontade de jogar a criatura pela janela. Quer dizer que ele vai fundo nessa história do processo. Uhum. E eu sei que a Mariles contratou o Vicente pra qualquer problema jurídico. Ela quer ir até o fim nessa história das falsificações. E a sua mãe contratou o Vicente pra defendê-la no caso da interdição. É. É, o Vicente tem duas causas contra mim. Eu preciso ficar a par de tudo. Eu quero saber de tudo que ele sabe. E tudo tá no escritório do Vicente. Eu não acho aconselhável a gente arrombar o escritório porque pode acabar complicando pro nosso lado. E quem falou em arrombar o escritório? O bom samaritano do Vicente contratou uma cega como secretária. A irmã do Gabriel. Amanhã, Edgar, quando o Vicente sair e a cega estiver sozinha, você vai lá e dá uma geral no escritório dele. É claro, ela nunca vai saber que eu estive lá. E se a cega ficar nervosa, você dá um jeito de deixá-la quietinha. Oh, demorou pra sair, meu amor. É que eu tava terminando um relatório. Eu já sei usar a internet. É maravilhoso, não é o céu? Ah, eu acho ótimo você superar todas as dificuldades. Mas vem cá. Trabalhar tanto não atrapalha a gravidez? Imagina, o trabalho é leve e o Vicente é um ótimo patrão. Vamos? Vamos lá. Hoje que eu tiro tudo a limpo, vou fazer o que o Jandir falou. Vou escondido no porta-mala e vejo que Ivonete e Adenou demoram tanto pra trazer a Vanecinha pra casa. É hoje. Olha. Assim não abre. Bote esse sapato de Fabiana, Adenou. Serve? Dá um pouco apetado. Vai dar. Ah, mas essa pimentada é ruim demais. Tomar teu sapato. Cadê? A Fabiana não chega. Tem que sair, Adenou. É, eu sei ter uma conta de mim sozinho. E não é, meu pinguinho. Ó, tu fica aí. Quietinho. Que seu pai já deve estar chegando. Quietinho. Vamos embora, Adenou. Mas o que será de Fabiano que não chegou ainda? Mas vamos que tá na hora, minha rainha. Vamos. Ai. 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 Gente, Adriano, esse carro tá fazendo barulho esquisito. É mesmo, né? É, é. Melhor ver. Ah, é o porta-mala que tá meio aberto. Misericórdia. Bora. Nossa, que casa grande. Maran, só você e seu pai? Só. E hoje, você bebe alguma coisa? Eu não bebo álcool. Ah, não sei, de vez em quando vem o caché. Mas você não deve ter. Eu comprei vinho caché. Pensei em você. É muito bom estar aqui com você. Você não disse que íamos estudar os papéis referentes à minha herança? Ei, Nick, tudo bem? Tudo péssimo. Eu caí do cavalo, estendi o músculo do pescoço. Não consigo nem virar a cabeça pro lado. Vem mais pra cá, pra eu te ver direito. Tá toda arrumada. Mulher não, não tenho condições de sair hoje nem por um milagre. Tudo bem. Ótimo. Bom, pra trocar de roupa, vou tomar um banho quente. Você tá pra ver um DVD? Você vê DVD. Eu vou jantar fora. Com quem? Obrigada. Voltem sempre. Gabriel, meu amor. Vem me buscar. Eu tenho uma coisa pra te contar. Eu fiz o exame. Que notícia boa. Bom saber que você tá dividindo esse problema comigo. Gostoso saber que você tá batalhando pelo nosso bebê também. E como foi o exame? Terrível. Que situação, viu? Tive que usar a imaginação. Espero que pelo menos tenha pensado em mim, né? Na hora. É claro, meu amor. O que foi? Te achando com uma cara preocupada? Aconteceu uma coisa chata. Vem falar com a Cléo e com a Marilis que a gente te conta tudo. A Daphne criou um evento fantástico. Uma exposição de quadros, objetos, tudo baseado no ciclo. Mas a ideia é ótima. É fantástico mesmo, como você disse. Qual que é o problema? Alguém teve a mesma ideia. Quando a gente foi atrás dos objetos de arte, dos artistas pra performance, todo mundo já tava comprometido. Até a gráfica que a Daphne costumava contratar. Não dá pra entender. Nossa, é muita coincidência. Tá, Femi. Meu amor, acorda. É a Judite. A galeria dela aqui na frente. É óbvio que ela descobriu a tua ideia e quer fazer na frente. Ah, mas eu vou tirar essa história limpo. Agora. É muita coisa. Você deve estar cansado, Pelopidas. Eu vou com o Edgar visitar o ateliê do artista e a gente se encontra em casa mais tarde. Não, eu não estou cansado. Eu vou com vocês, abelha rainha. Não há necessidade. Eu dirijo. Mas eu também quero visitar o ateliê do artista. A gente tem muita coisa pra fazer, Pelopidas. É melhor dividir as funções. Ah, Daphne, Gabriel, que surpresa. Vieram pedir um empréstimo? Aquela sua biboca de arte já quebrou, queridinha? Ou é o seu botequim que tá indo à falência, Gabriel? A gente tá muito bem, Judite. E você seria a última pessoa do mundo a quem a gente pediria alguma coisa. Eu quero saber como você roubou a minha ideia de fazer um evento ligado a circo. Vamos! Explique!